Música Bem que a pessoal daqueles seus amigos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e a rodares Amigos, hoje temos a grande final do draft, oh my god Será que vamos ter recompensas épicas, perdendo ou ganhando, vamos ter recompensas fixe Pelo menos, indo à final, supostamente é para serem fixe Pegzinhos ou umas coinzitas tops, vamos ver se conseguimos ganhar mesmo Epá, ainda melhor, ainda melhor, vamos acreditar que sim Lembrando de vocês ir mostrando aqui o historial de resultados O Seus começou por ganhar 3-0, aliás, o Seus começou a fazer instituição Este é o quinto vídeo, normalmente o Seus faz sempre 5 vídeos em cada draft Que é um vídeo da construção de plantel, o segundo vídeo foi os 3-0 Terceiro vídeo 4-0, o quarto vídeo foi os 5-2 e agora o quinto vídeo é a final Tens todos no canal, se tu veres pelas terminales, pelos títulos Consegues acompanhar o draftzinho desde o início, amigos Se quiseres ver já a final, vamos embora Aqueles que já viram, muitos de vocês acompanham o Seus aí de noite, dia, de manhã E vocês sabem quando é que sai, quando é que não sai E faltava-me aqui uma iluminaçãozinha, não sei se vai fazer diferença ou não Mas pronto, vamos lá Aqui tratada situation, é o revelation O Seus não vai fazer grande coisa, amigos, não vou mudar nada A equipa é o quê? Vamos ao jogo e seja o aniversário que for Vamos lá então, a tom para o jogo, o Balhotes aqui com esta nossa equipa top Diego Costa, Davun, Sanchez, Pouba, Oscar, Pereira, Filipe Luís na esquerda Tiago e Sérgio Ramos em centrais A Spilicueta, é, a Spilicueta Como é que chamem este Balhotes? Tocaram a ralta, vamos escapar o nome E o nosso guarda-redes, Sérgio Tem dado conta da situação, né, amigos? Nosso blinquinho também topzinho, se for preciso Esperemos que não seja 3 horas later Amigos, não há adversários para o Poufute Porque os dois estão todos mamates Não estão, amigos? Vamos ver aquele homem que tem assim O dedo a apontar aqui para a abrançadeira Tem sido o rei, tem sido o rei Tem levado esta equipa às costas Marcado gols como deve ser Mas, muito preocupa também no resto Pouba, Davun, Sanchez, são fantásticos, amigos Fantásticos Eu, com esta frente de ataque Pouba no meio campo, amigos Meti algo, eu cantei E o outro médio meti a quem? Nem sei, amigo, nem sei Era top Parece que já temos adversário Tem um emblemazinho do Atlético de Madrid Vamos lá jogar de smoking De uma final, convém ir bem arranjadinhos, não é? Vamos ver o nosso adversário Oh, pois, este é o Stott É o draft, amigos O Silvio, quando fez Comecei este draft e ainda não vi aos Tottis Agora vou levar com a equipa Stottis Se tu és um bocado burro Para a semana, ver se o Silvio começa, então O novo draft E a possibilidade de calhar Tottis É top Por isso, vamos acreditar Que vamos ter sorte no próximo draft Para já, para já Vamos nos focar, então, neste E ver se o Silvio consegue Nos dar a vitóriazinha Oh, meu, vai já fazer aqui Boé das substituições Que ele tem já ali Boé da artimanha Jogadores que não são E que são Falei lá ver se eu não tenho judições Mas, para já não Supostamente já devia ter feito, não era? Perdão Então, temos Messi com a bola A bola para a ardatura Está aqui para a esquerda Para Carrasco Bem trabalhado Ui, brincando na aranha Ui, está lagado o jogo A sério? Aí, está lagado, amigos Será que eles Andam a inventar algum artimanho? Já o Rick se queixou E teve um jogo O gajo O adversário que da vez tinha a bola Não lagava Quando ele tinha, lagava E aqui vamos lá ver se não vai acontecer o mesmo Ele aqui a fazer troca de bola Vocês estão me ouvindo muito bem ou não? Estou me ouvindo aqui o microfone um bocadinho baixo Agora, se calhar, vai ficar um bocadinho melhor Ou não? Também me dizem nos comentários Ah, Silvio, corta as bolas para o Mãe, Silvio Fá que sim, fá que sim Oferecido Esta foi oferecida por mim, amigo Vamos aqui com o micro Ando com o micro para cima e para baixo O microfone Não dá som Não sei o que Arranquemos de maneira de se foreis um gol Está certo Falta de concentração Uma final não é muito bom, não é? Mas eu tenho isto lagado, amigos Não sei se vocês estão a conseguir Ter essa perceção Mas vocês têm o jogo super, super lagado Não é? Se calhar vocês não conseguem ver tanto Normalmente acontece sempre isto É Está lag Vocês não conseguem ver Mas o Silvio é que o sente Olha, olha para isto O que é isto, amigos? O guarda-redes é louco, senhor Felipe Luiz Só com muita calma Muita paciência E Muita concentração Que o Silvio vai conseguir dar a volta a este jogo Ele também, olha Este jogo está tudo marado Está tudo marado Tudo, tudo, tudo marado Como é que há jogos ainda assim? Por que é que eles não metem servidores dedicados também No draft Quando No Fute Champions existe Por que é que no draft também não há? Alexis Sanchez Ferreira Vamos lá, vai buscar Um Primeiro remato que o Silvio se faz Tem que ter muita atenção nos passos, amigos Está muito fácil ali, rapaz Está muito fácil É ser inteligente Só de péssimo Acho que tem o Zilla Vamos lá, embora para a segunda parte E ver o que é que isto vai dar Oh, God, 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 amigos Vamos lá ver se se consegue arrancar aqui Uma Uma vitóriazinha no draft Mais uma O Silvio já tem Acho que Duas ou três vitórias Em quatro drafts Que fiz Amigos, que o Messi vai ter a bola ao povo Ah Deixa-me rir Deixa-me rir Bom passo, Pereira Estão vendo, amigos? Mais uma vez o passo Não sai O Silvio tem que ter muita atenção aos passos Tem que ser com muita precisão Ai Oh, my God O Seixas calçou as botas ao contrário Só pode Só pode Para este remato ter acontecido E vai ganhar a bola Reparem nesta tabulinha Que Arda Turan fez com os meus jogadores Ai, ai Olha Ah, pá Ninguém vai à bola, amigos Cinco, quatro jogadores aqui À volta da bola Ninguém vai à fucking da bola, meu Ai, que relevo é que isto no momento, meu Fica tudo a olhar, meu Que botes, meu Isto não tem inteligência artificial nenhuma Às vezes, meu Deus Pode ter demais ou não tem? Ai, ai, ai A Filipe Luiz cortou, amigos Está tudo lagado isto, amigos Tudo lagado Está tudo lagado isto Está tudo cheiro de água Está tudo lagado Oh, Pereira Dois gols do Pereira, amigos Oh, meu Deus Que jogaço deste argentino Por acaso, agora tem-me dado jeito E eu não vos vou dizer porquê Porque a princípio desta semana O Seixas irá trazer-vos, então Minha equipa a funcionar Minha equipazinha Top Temos novos reforços Que gol de Pereira, meu Deus Ui Pereira dois Suárez um Reviravolta no marcador, amigos O Seixas já vos tem traduzido E algumas reviravoltazinhas tops Não sei se vocês viram aquela Reviravolta épica do Food Chamber Esse foi o único jogo Que se desgravou neste fim de semana, amigos Juro-vos Foi o único jogo Que se desgravou E foi um jogo do caralho Era para ser uma ganda bosta Se estava a perder por 3-0 E depois De maneira épica Consegui dar a volta Vamos ver se Se não acontece também aqui Eu dei a volta E o jogo Ainda falta bastante tempo Se não se pode distrair Ó Oh, Jesus Oh, Dani Alves Deve ser o Dani Alves Totti Acho que era o Dani Alves Que era um dos Totti, não é, amigos? Em 2 ou 3 Tottis Isso é isso, meus amigos Para a semaninha A ver se vocês arrancam aí 9 drafts Agora eu já com cartas Totti Por isso Tem essa aliciante E este Soares é qualquer coisa, amigos Oh, meu Deus, meu What the hell É com delay, amigos Está com super delay Está super lagado este jogo É horrível Vocês não devem notar tanto Mas A mim faz uma confusão Virem os servidores do Futebol Champions Para fazer aqui um jogo de draft É completamente diferente, amigos Lindo, pô Que passe Olha em Carvajal Vai já pôr aqui no rindo Para Alexis Vai segurar o jogo, claro Foi feito Se eles esperar apoio De Bruyne Pereira Não dá a primeira Tenta a segunda Para Diego Oh Oh Os améns Tomás Gisela Já pôr parte da base Minuto 88, amigos Há na hora de Atracar O barco O Lainarda Bale Ele vai tentar aqui outra vez Oh Ai 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 Sérgio Ramos a salvar Sérgio Ramos a salvar, amigos Que perigo Muito bem jogado por ele Não vais passar outra vez Passaste uma vez Não passas a segunda Vitória no draft, amigos Conseguimos Jogo complicado Pelas condições Do jogo Do servidor Muito lag O Sérgio entrou logo a perder E mais uma reviravolta Mais uma vitória No draft também O Sérgio já tinha trazido Duas ou três vitórias Em lives E agora aqui a conseguir Contra uma equipa Bastante forte Já com cartas Tóteo É um jogo equilibrado O Sérgio não foi dominante Como foi em outros jogos Do draft Praticamente em todos Mas conseguimos então A quarta vitória, amigos Quarta vitóriazinha Que nos dá Um prizezinho top Vamos acreditar que sim Vou carregar em Três Dois Um Claim your Price And Chocopique Forte em chocolate Prémio Gold Players Pack Um Mega Pack Oh God Amigos Eu sou sincero Se me calhasse 50 mil coins Eu se focava content 40 mil coins Já me calhou uma vez 40 mil coins Eu se focava Eu se focava content 40 mil coins É uma grande ajuda Ali para as que eu tenho Neste momento Para juntar para outros jogadores Mas Os dois packs Estes dois packs São uma grande possibilidade Mas não De sair uma carta boa Já nem vou falar de Tóteo Porque isso Há possibilidade Ok amigos Ainda há essa possibilidade Mas é difícil Vamos acreditar Vamos acreditar Que sai por menos Uma cartazinha boa Para se fazer Umas coinsinhas jeitosas Nem seja aí Um IF desta semana Um IF já era top Um IF já era top Bem vamos lá Agora não sei qual é Que vou abrir Amigos Sinceramente Este é o Prémio Gold Players Pack Este é um Mega Pack Vou fazer um Dolly Tá Um Dolly Tá Cada amendoim Um segredo Com o Dorido Quem está livre Livre Estará Parinha Ou não Para Vou abrir o outro Aquele está fora As vezes é tão Manipulador Central Ah não zoar Estou a brincar com isto Não sei nada De jeito Neste pack Quer dizer Eu passei 4 jogos Mesmo bem canos De coisa E vocês nada Ah certo Este está mais carito Sabem porquê amigos Quer dizer Está aqui Baratito até Mas aqui umas cartitas boas Para nós fazermos mais SBCs É sempre bom Se eles aceitam De bom grado Estas cartinhas Também E agora vamos abrir O segundo pack É um Mega Pack Ainda melhor que o outro 26 cartas de ouro 18 são raras Por isso Poderá vir aqui A ser uma sininha Top Amigos Não se esqueçam de deixar Um likezão No vídeo De apoio Oh my god Vamos ver o que é que vai sair Oh O Alcott outra vez Eu não acredito O Ozil É o Ozil Oh my god Toma amigos Ainda não tinha saído Nenhum Ozil Na foca da vida Ozil Ozil é uma excelente Carta Custa a volta De 50 mil coins Não é nada De outro mundo Amigos Mas Fiquei contente Amigos Ainda Manolas Marlos De Alessandro Morgan De Nastro Oh my god Eu por momentos Quando vi Bandeira Alemã Passou-me muitos jogadores Pela cabeça Passou-me Neier Passou-me Boateng Mas pronto Ok Eram cartas de 200 mil coins Esta é uma carta de 50 mil Ainda assim Ozil Fica contente Para um draftzinho Que me custou 15 mil coins Lembrando a vocês Que custa o draft É 15 mil coins Ter aqui uma carta De 50 mil Claramente Profit Meda Fetings Mais uma vez Amigos E lembro a vocês Porque muitos dizem Ozil Podia fazer uma série Começar a dizer Coins Sem gastar Sem pôr dinheiro Amigos A série do Sil Esta série Não tem um euro metido Eu sei que a maior parte De vocês sabem Mas há muita gente não sabe Amigos Esta série Deste FIFA Já o ano passado Foi igual O Sil não meteu Um euro que seja Ok amigos Assim já são dois Um euro que seja Todos os jogos Que eu tenho Amigos Foi De onde vieram as minhas coins As minhas coins São todas São todas Permanentes Dos jogos Que o Sil Tem Tenho 300 400 500 Tenho 600 Jogos 603 Jogos Não estou em Erro Em matemática Não me falha Tenho 603 Jogos Esses jogos Foi o que me deram As coins Amigos Os trades Que o Sil Fez Venda E compra Cartas Ok Mas Lá está Eu compro E depois Quando vendo Está mais caro Ok Profit Nice Mas também Muitas vezes Compro E depois vendo E mais barato Acho que nesse aspecto Há sempre um equilíbrio A questão mesmo E as recompensas Do Foot Champions É que tem feito Com que o Sil Consiga Ter Ai Ainda meceu Um Alcor What the hell Amigos O pack ainda Ficou melhor O pack ainda Ficou Melhor Amigos Estamos a falar De uma carta De 19 mil Coins Será 19 a 20 mil 20 mil De 750 Ok Não interessa O Sil vai pô-la Já 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 À venda E bem por reino Amigos Grandes recompensas Não sei se vocês Querem mais Draftzinhos Mas se vocês Rebentarem Esta final Com 1500 likes O Sil ainda Esta semana Traz de novo Um online draft Por isso amigos Se vocês quiserem Mais um draftzinho Ainda a começar Esta semana Sabem que o primeiro vídeo É a construção Da equipa E depois Vamos fazer por aí fora São 5 vídeos 5 vídeos top O Sil tem um prazer Imenso Dá prazer E compensa Amigos Compensa fazer drafts Porque não Vocês tentarem Às vezes Há verem pacotes De 15 mil Tentem fazer Num draftzinho Se os cheiram Bem os jogos Chequerem à final A recompensa É muito Compensadora Espetáculo Português Amigos Espero que tenham gostado Likezão Partirem com os vossos amigos Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima O que eu te ensinei Faz a clara Aprendo Shut a clara Outro I трreats